Essa técnica envolve o saber nadar os quatro nados, fazer saída, virada e chegada. Por que você acredita que essa galera aqui não atleta? Legal, Caio. Porque eu acho que a gente, enquanto professor, essa é uma obrigação nossa. Infelizmente, é muito comum, quando eu trabalhava com natação, e mesmo agora na universidade, a gente recebe alguns alunos que falam assim pra gente, ah, professor, eu fiz natação por seis anos. Você vai dizer, pô, bacana, um tempo considerável, né? E o que você aprendeu? Ele, ah, aprendi crau, costas e alguma coisa de peito. Então, nem o borboleta ele aprendeu. E sair de virada e chegada? Não, professor, eu não fui atleta, não. Sair de virada e chegada eu não aprendi. Não, mas não é porque você não foi um atleta que você não tem que saber fazer isso. Entendeu, Caio? Essa é uma obrigação nossa enquanto professor. É como se o aluno passasse pela escola, pela educação básica, e não aprendesse os conteúdos da educação básica, porque eu acho que ele não vai ser matemático, matemático, então não vou ensinar geometria pra ele. Isso não existe. Eu acho que ele não vai ser químico, então não vou ensinar pra ele alguma coisa lá relacionada à tabela periódica. Não é assim que funciona. A gente tem que ensinar tudo, e depois ele vai usar isso pra lazer, pra atividade física voltada pra saúde, pra ser um atleta. Então ele tem que aprender a fazer, tem que aprender os quatro nados. Não significa que ele vai ter um treino de seis mil, de sete mil, a ideia não é essa, mas ele tem que aprender os quatro nados, tem que aprender a sair e virar de chegada. Isso é uma obrigação nossa enquanto professor. Por favor. Obrigado. Eu não sei se na federal é diferente, provavelmente é de você, ainda mais com você liderando, mas o que eu vejo nas particulares é muito pouco tempo pra se explorar todo o conteúdo dos nados, mais saídas, mais viradas, mais chegadas. Eu arrisco a dizer que o meu livro, tem meu livro aí, produção dos quatro nados? Não é só o Guilherme ficar se exibindo aqui com o livro dele, e eu preciso estar no mesmo nível aqui, produção. Aqui, ó. E ele fala, né, eu, se eu não estiver enganado, a gente publicou esse aqui em 2011, ele ficou represado porque acabou a primeira edição, a gente tá ainda tentando uma segunda edição, revisitado, organizar melhorzinho ele, mas eu pedi mais 200 exemplares lá pra editora Fontura. E é o livro que versa sobre saídas, viradas e chegadas, depois que tudo mudou de um tempo pra cá, né, que a regra acabou mudando bastante coisa e tal, e a gente acabou explorando um pouco esse lado. Algumas coisas precisam ser reorganizadas, porque mudou de novo, né, algumas regras, o tamanho do bloco e tal, então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né, a saída de atletismo e tal. Tchau. 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 Tchau.